É, meus amigos, o clima realmente esquentou em Brasília entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Planalto, o desgoverno Lula. E nessa briga aí eu tô torcendo é pra briga, viu? Porque enquanto os dois ali não se conversam, menos projetos nocivos ao povo brasileiro são aprovados e passados pra frente, né? Essa é que é a questão. Mas além dessa tensão que a gente vai comentar, é bom dizer que a gente termina a semana de maneira muito boa, porque tivemos aí duas grandes vitórias para o povo brasileiro, e se são vitórias pra nós, é claro, é derrota pro desgoverno Lula, né? A primeira delas, talvez a mais importante, foi justamente a aprovação da PEC das Drogas no Senado Federal, né? E realmente foi uma votação expressiva. Adivinha quem votou contra a PEC das Drogas, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas? O PT. O PT votou em peso contra a aprovação dessa PEC, né? Mas graças a Deus foi aprovada no Senado, segue pra Câmara agora, onde certamente será aprovada também, tá, meus amigos? Esquece essa história de que o governo tem maioria. Não tem maioria, sobretudo no Senado. Tem alguns ali que dançam conforme a música, e que votam nos interesses do governo, por conta de seus próprios interesses, né? Então, enquanto o governo estiver pagando bem, né? Ou estiver ali com interesses de alguns parlamentares, eles têm realmente o voto de algumas figuras ali garantidas. Mas isso não é sempre. A prova disso é justamente essa PEC. Que, claro, é uma pauta importante pro PT. Eles querem a liberação das drogas, né? É só ver aí como votou cada parlamentar do PT. E, claro, é também um recado importante pro STF, né? Que tá votando aí essa questão de liberação aí até uma pequena quantidade de droga, né? Seja de maconha, seja de qualquer outra droga. A matéria tende a ser aprovada lá, porque o julgamento agora foi suspenso, porque o ministro Dias Toffoli pediu vista. Mas a gente tava num placar ali de 5 a 3, 5 a 4, uma coisa assim, né? Já tinha maioria realmente, mas um voto ali formava maioria pra liberar aí esse porte de drogas, né? Graças a Deus foi aprovada no Senado, então, essa PEC e vai agora pra Câmara. Lembrando, como se trata de uma PEC, não cabe sanção presidencial. O Lula não tem nada a ver com isso, ele não pode vetar. E o STF também não pode fazer nada, porque trata-se de uma emenda à Constituição. Se fosse um projeto de lei, era uma outra história, né? Não vai ser que nem aí o PL das Saidinhas, né? Que o Lula vetou, claro, né? Porque de cadeia ele entende, né? Então, ele sabe como é estar preso, não poder ir visitar a família, né? Então, de cadeia o Lula entende e vetou. Só que o Congresso vai derrubar o veto dele, isso é fato, né? A Câmara vai derrubar o veto dele. E a outra grande vitória que nós tivemos foi essa aqui, meus amigos. Mais uma derrota no governo. Câmara aprova urgência para projeto que autoriza força policial contra o MST. Basicamente, meus amigos, essa semana a gente teve aí várias invasões Brasil afora, né? E sobretudo lá no Nordeste, na Bahia, né? E quando um produtor rural, quando o proprietário de uma terra tem a sua propriedade invadida, o que ele tem que fazer? Ele tem que contratar a polícia. A polícia pede uma ordem judicial para poder agir. Esse projeto de lei prevê que o produtor pode acionar diretamente a polícia. E a polícia, sem precisar de ordem judicial, pode agir imediatamente para desocupar a terra que foi invadida, ilegalmente. Lamentavelmente, tem gente no Brasil que apoia esse tipo de conduta. Mas invasão de propriedade privada é crime. Então, é uma ótima notícia. Espero que vá para frente e seja aprovada aí também no Senado. Foi aprovado na Câmara, tá? Agora, meus amigos, falando um pouco dessa tensão entre o governo Lula, né? Entre o Planalto e o Arthur Lira. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é um jogo de cartas marcadas, se é só fingimento. Aliás, coloque nos comentários o que vocês acham que está acontecendo. O que está rolando, né? Na minha opinião, não parece fingimento. E eu espero que não seja. E repito, ressalto o que eu falei anteriormente. É bom que os dois estejam em pé de guerra, Arthur Lira e Lula, porque aí os projetos que não são interessantes para o povo brasileiro não são levados adiante. Essa é que é a questão, né? Mas tudo começou quando Arthur Lira chamou o ministro das Relações Institucionais, acho que é esse o nome, Alexandre Padilha, de incompetente. Ele falou com todas as letras, o cara é incompetente. O Lula não gostou, né? Porque, claro, o Alexandre Padilha sabe de muita coisa, né? Ele sabe demais, então tem que dar um cargo para o cara ali. Aliás, é por isso que tem tanto ministério, né? Precisava brigar a companheirada que sabe demais, né? Então essa galera precisa estar ali mamando nas tetas do dinheiro público, né? E aí o Lula não gostou, se doeu e defendeu o seu companheiro, falou, não, esse aqui é meu amigão, é um dos ministros mais importantes do governo. Pois bem, depois que o Lula chamou o ministro, aliás, depois que o Lira chamou o ministro do Lula de incompetente, aconteceu isso aqui, ó. Governo Lula acaba de exonerar primo de Lira após confrontos com Padilha. Pois é, o primo do Lira tinha um carguinho no governo, né? Por isso que a gente via tantos jogos de cartas marcadas. E aí o Lula resolveu exonerar o cara, né? Deu um pé na bunda nele, fez um acordo com o primo do Lira, né? Um acordo bilateral, onde o Lula entrou com a bota e o primo do Lira entrou com a bunda, né? Levou um pé na bunda. O Lira, então, não gostou dessa reação do governo e aconteceu isso aqui, ó. Bomba! Lira vai mostrar força em embate com o governo Lula e abrirá cinco CPIs. Cinco CPIs, meus amigos. Eu sei que vocês devem estar pensando agora, tá, Deicon, mas CPI não dá em nada. O governo domina tudo e não dá em nada. Mas, tudo bem, eu até concordo. A gente viu isso aí na CPI da pandemia, a CPI do 8 de janeiro. Entretanto, meus amigos, CPI, ela toma tempo ali do congresso, né? E quanto mais CPIs em andamento a gente tiver, melhor é, porque o governo articula para aprovar os projetos de seu interesse. Do interesse deles, não do interesse do povo. Então, quanto mais os deputados estiverem ocupados, digamos assim, seja com CPI, seja com qualquer outra coisa, menos projetos nocivos para nós serão pautados. Entende? E também tem a questão de que a CPI é um palco político. Em ano de eleição, onde várias denúncias podem ser expostas e apresentadas contra o PT, contra o governo Lula, cara, isso é muito bom. Então, não poderia ter uma notícia melhor realmente, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou em reunião com líderes partidários que pretende destravar a criação de cinco comissões parlamentares de inquérito. E essa revelação ocorreu no primeiro dia de atividades na Câmara após a troca de farpas entre Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse movimento está previsto como parte de um pacote de vingança contra o Palácio do Planalto, né? Mas não para por aí não, viu? Olha só. Urgente! Lira articula a sessão na Câmara com jornalistas que fizeram denúncia sobre o Twitter, Files e as decisões do STF e TSE. Cara, como eu gostaria que essa questão envolvendo aí os Twitter Files virasse uma CPI. Não porque eu espero que dê alguma coisa, né? Mas não, cara, como eu falei, CPI é um palco político. Imagina uma CPI para investigar essa questão. O que será que aconteceria se a gente conseguisse abrir uma CPI como essa, hein, meus amigos? Eu tenho certeza que muita coisa importante, né? Então, segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópolis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comunicou à liderança partidária a sua intenção de realizar uma sessão geral no plenário da casa para debater a situação do Twitter e as liberdades dos parlamentares nas redes sociais. Então, eles estão começando a se coçar. Viram que a água bateu na bunda, né? E que ninguém aí está livre da tirania, daquele que a gente não pode citar o nome, do Lord Voldemort, né? E resolveram se coçar. E ressalto o que eu venho dizendo aí. É um ponto sem retorno. Não tem como mais dar ré nesse foguete de Elon Musk que foi lançado, né? Os foguetes dele tem ré, mas esse aí, meu amigo, não tem. Não tem mais volta, a coisa foi exposta, exposta. E agora, o que nos resta é realmente lutar para que tudo isso seja exposto e provado, tá? Se realmente ficar comprovado essas denúncias aí que estão sendo feitas pelo Elon Musk, pelo jornalista Michael Schellenberg, agora pelo Glenn Greenwald, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Quem sabe assim, toda essa censura e perseguição exclusivamente à perfis de direita nas redes sociais finalmente acabe e a gente possa ter aí, em igualdade de condições, o debate democrático. Seja nas redes, seja em qualquer lugar. Como deveria ser, né? Afinal de contas, esse é um país democrático ou não. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.